No Nordeste do Brasil, a gente continua com a chuva concentrada na costa e tempo seco em todo o interior da região. Teremos pancadas aqui desde o litoral do Rio Grande do Norte até parte do Nordeste da Bahia. As máximas seguem muito elevadas, em Bacabal 34 graus, atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar, 31 graus em Barra no interior da Bahia. Olhando aqui a chuva, ela fica em torno dos 20, 25 milímetros, mas em um pequeno trecho aqui do litoral da Paraíba pode chover um pouco mais, chegando aí a 30, 40 milímetros acumulados.